Eu nunca desisti, não vai ser agora Sem inveja bater na porta, eu vou mandar embora Tô trancado dentro do estúdio e não ligo pra fora Quando minha mente tá de boa, isso aí na hora Eu nunca vou desistir, não vai ser agora Sem inveja bater na porta, eu vou mandar embora Tô trancado dentro do estúdio e não ligo pra fora Quando minha mente tá de boa, isso aí na hora Eu não vou mentir que eu tô querendo grana Pra quem veio da favela, isso é pouco pra mim Quero conforto pros meus pais Quero muito mais, várias casas em uns quintais Quero muito mais, não tô sonhando demais Eu só acredito em mim Pra quem passou uns becos, sonho nunca tem fim Tento ficar acordado mesmo com todo esse ninho Eu nunca liguei pra fama, prefiro contar meu dinheiro Pra quem desacreditou, olha onde nós chegou Pois é Coitado dos falados, hoje eu sou vencedor Tô muito longe de briga e muito longe da inveja Eu tô trampando calado, ninguém pode me parar Na hora geral fica puto se o topo se almeja Mas querem virar um amigo se um dia cê chegar lá Vários estendem o braço pra falar que é colega Mas sempre com um sorriso esperando cê despencar Minoria de abóia os outros te alveja Mas geral quem entra na lama esperando se acelerar Eu nunca vou desistir, não vai ser agora Sem inveja bater na porta, eu vou mandar embora Tô trancado dentro do estúdio, não ligou pra fora Quando minha mente tá de boa, ele sai na hora Eu nunca vou desistir, não vai ser agora Sem inveja bater na porta, eu vou mandar embora Tô trancado dentro do estúdio, não ligou pra fora Quando minha mente tá de boa, ele sai na hora Reage a si, ja, ja, ja